A gente já sabe o que é não ter, então a gente só quer ter mais, por isso a gente trabalha para ter mais. Esses direitos ficam estranhos, a gente trabalhar para ter mais. Por onde a gente veio, ou trabalhas, ou então não tens nada, e a gente, como já disse, quer ter mais, quer ter mais. E a gente quer ter mais, porque a gente já sabe o que é não ter, Então a gente quer ter mais, porque a gente já sabe o que é não ter, então a gente quer ter mais, 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 mais. Comprar um big cream para os meus pais, tentar a vida dos meus niggas, mas só daqueles mais reais. Muita gente quer fazer como esse puto faz, mas tens de dar ao litro como esse puto dá. Querem que perca tempo a comentar, o comentário niggas já nem dá. Faz pelos teus, faz por quem sempre esteve cá. Por aquele que não se importa de te abrir a porta, não importa o tamanho da tempestade. Olhas para ele e vês a vontade de te acompanhar. E amanhã, se esse shit acabar, eu sei quem vai estar na base para me levantar. Não acredito em ti, mas se existires os meus niggas, viver uma vida sem stress, é a única coisa que te peço. E se nem isso eu conseguisse, então esquece. Eu só quero ter mais, mas sou culpado, por não ter tido nada disso. Fiz de rap o meu compromisso, os colias do game eu adiço. Olharam para mim, disseram caga nisso, mas sabes lá de metade de fé que meto nisso. Fiz de rap o meu compromisso. A gente quer ter mais, 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 mais. Porque a gente já sabe o que não tem. E então a gente quer ter mais, 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 mais Porque a gente já sabe o que é não ter E a gente quer ter mais E a gente quer ter mais Porque a gente já sabe o que é não ter Então a gente quer ter mais Porque a gente já sabe o que é não ter Então a gente quer ter mais Mais, mais, mais